o ronan o ronan o ronan e agora bora aí o ronan o ronan e bora levanta 15 minutos é 15 minutos rapaz vai 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 cuja daí só 15 minutos e aí galera vamos iniciar mais um vídeo aqui vou postar um vídeo aqui simples aqui que nós fizemos caicó uma aventura que nós fizemos já podemos notar que mais uma vez não cumpriu o seu horário de acordar se eu não fosse acordar eu não ia para caicó então é isso aí fizemos umas aventuras aí vamos mostrar uns vídeos aí com as partes que nós fizemos caicó para iniciar nós chegamos em caicó vamos visitar a praça lá da boa passagem grande movimentação lá veja aí chegamos aqui caicó na praça para você ver olha só que delícia quer você ver uma praça lotada e aí galera que boa galera oi aquelas gata olhando para nós ali os caras olha aquela boi está olhando para mim demais velho os caras olhando para nós aqui está lotado até a praça até a praça me mata tanto de mais gente é uma vergonha humilhação caicó eu sei para caicó eu tenho que fazer uns vídeos aqui com o nosso senhor cadê? cadê o povo? é o que é tipo aquele negócio é expectativa 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 na minha cabeça eu ia chegar aqui eu estou meio aqui outra aqui nas minhas costas me alisando e tal a realidade é isso aqui eu estou aqui mais um não e outra amiga olhando para mim olha a realidade aqui ó caralho aí também fomos fomos visitar ele aqui nesse tempo estava tendo a festa de santana fomos visitar ele lá fomos participar lá do brinquedo lá do samba que é muito legal fica girando observa aí ó Gesso eu estava de camisa cinza e Runan de camisa azul E começa a atirar Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Bumbudinho, metralhadora Chacorda, todo mundo, gente, jaguarda Tá gostosinho A putaria desenvolvia Ela, 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 ela Senta-se Ela, 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 ela Ela, ela fica, fica Ela quer, por baixo Ela quer, por si Ela quer, ela quer É pra parar Cadê o grito das novinhas Chacoalha, meu DJ, chacoalha Oi, vem chegando, vem chegando Eu tô chegando, hein Que que é isso, hein Ela senta, senta Ela aqui Malandramente Chacoalha, bala sul, pra melhor Só quem tá gostando vai dizer assim, ó Usava no fluxo A bichela novinha no grau Ela quer Eita, agitação total, galera, maçã de Caicó Que ela veio quente Que ela veio quente Quer desafiar Mexeu com o Sabinha Oi, volta pra girar o Vanderão Vem chegando, vem chegando Que é mozão, vem aqui, não para Novinha, sapequinha Hoje eu vou falar pra tu Se a galera bagunçar Vai ter mais um giro Só quem vai beijar na boca Amanhã, só tu gritando A galera solteira Amanhã, Léo Magalhões Vou namorar a mão, viu E aí, galera Já acabou, já Quem quer mais um giro Joga a mãozinha pra cima, vai Ou joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Aí, um dia à noite Aí, vindo da ilha, né Voltando pra casa Aí, o Ronaldo resolveu virar viado Ô, não, dando uma de viado Aqui na rua de Caicó De madrugada Ai, Léo, alô Não vai me eu, não vai merier O velho vai sair, hein? Então, galera, esse aí foi mais um vídeo nosso Eu sei que não foi um dos melhores vídeos nossos Foi um vídeo simples Eu resolvi editar essas páginas Fizem mais caicó Porque os fãs estão pedindo bastante Então eu fiz esse vídeo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí no vídeo Vamos comentar e apoiar Compartilhar aí pros seus amigos E em breve aí vamos estar postando muitos vídeos novos pra vocês Quero agradecer aí, valeu!